Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barro na área e nós vamos entrevistar aqui uma aluna nossa que passou no último concurso do TJ Piauí. Seja muito bem-vinda, Laila Souza, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, agora vai dar certo a nossa entrevista, se Deus quiser. Laila, agora vai, agora vai. Se apresenta aí para a galera que está te assistindo, quem é você, onde você trabalha e aí já começa a falar um pouquinho sobre as pouquinhas coisas que você faz. Faz pouca coisa essa mulher, acompanha. Então, eu sou Laila Souza, sou psicóloga, sou especialista em psicologia jurídica, com ênfase em perícia psicológica, sou analista judiciária, apoio especializado, psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí há quatro anos e atuo no núcleo de apoio multidisciplinar da comarca de Parnaíba, né, que é uma das comarcas do interior do estado. E lá eu trabalho com várias matérias, né, o nosso núcleo, ele não é específico, há uma, vinculado a uma vara específica, então nós trabalhamos com diversas matérias, como violência doméstica, execução penal, infância e juventude, família, interdição, depoimento especial também, né, violência contra idoso, violência sexual contra crianças e adolescentes, sou entrevistadora forense nos casos de depoimento especial, a gente também trabalha com grupos reflexivos para autores de violência, enfim, são várias as atividades que eu desempenho hoje, em virtude do meu núcleo específico não ser mais vinculado a uma vara apenas, né, ele é vinculado a todas as varas que virem a necessitar dos nossos serviços lá na comarca de Parnaíba. E você trabalha também junto com a rede, né, de proteção às crianças e adolescentes, aos idosos. Para quem não está acompanhando, gente, eu estou segurando aqui essa informação, a gente já fez essa entrevista e não deu certo, então eu já sei qual que é a resposta dela. E eu vou tentar ir um pouco além. Laila, eu tinha falado para o pessoal que não assistiu a entrevista ontem o seguinte, quem entra num concurso público, quem entra num tribunal, às vezes tem a noção de que, ah, vou fazer só depoimento especial, ou vou trabalhar só, sei lá, com a execução penal e tal. E tu é o exemplo vivo de que é preciso trabalhar com muitas coisas. Como que você aprendeu tudo isso? É bem complexo, né, acho que todo aprendizado, ele se constrói com o tempo, né, se constrói de forma gradual. Quando eu entrei no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em 2018, eu fui lotada, né, na comarca de Parnaíba, junto ao núcleo, na época era núcleo, multidisciplinar a lei Maria da Penha. Então, na época, nós trabalhávamos exclusivamente com a matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Depois, em virtude da necessidade das outras varas, que também sentiram a necessidade da atuação do psicólogo e do assistente social, junto a essas outras matérias, nós fomos chamadas a também atender a essas outras matérias que também necessitam muito desse olhar especializado, né, como a matéria de guarda, que é uma das que a gente mais tem atuado hoje, interdição. A vara de família, como um todo, se tornou hoje o carro-chefe do núcleo onde eu atuo, né. Então, foi um processo nós termos que sair dessa, dessa vara específica, né, de violência doméstica, onde nós éramos vinculados inicialmente, passarmos a atender a todo o fórum. Então, como eu já falei, nós trabalhamos hoje com uma demanda muito difusa, né, uma demanda ampla. E o aprendizado se dá também nessa prática, né, embora a gente saiba da importância de termos nos preparado anteriormente, né, o concurso, né, como eu gosto de comentar, quando é um concurso bem feito, é onde nós temos um conteúdo programático no edital, que diz respeito exatamente ao que o servidor, o futuro servidor vai atuar, vai vivenciar na sua prática, nós já percebemos que a própria parte de estudo, de preparação para o concurso, já funciona como a preparação para o cargo em si, né. Eu tive essa, essa parte boa, né, na época eu fiz o concurso de 2015, que foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas, né, que é uma banca difícil, mas é uma banca que privilegiou exatamente os conteúdos com os quais eu viria a trabalhar na prática. Então, eu não senti tanta diferença. Então, nós tínhamos na prova estudos de caso, que detalhavam, né, demandas polêmicas, questões que viriam a ser discutidas e que viriam a se tornar frequentes no meu dia a dia de trabalho. Então, a própria preparação para o concurso já se tornou uma capacitação, né. E depois que eu entrei, né, como mencionei, fui atuar diretamente com a matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, e a prática, né, foi dando essas outras ferramentas necessárias, né, porque o conteúdo, a teoria, ela é importante, mas a parte técnica, ela vai se construindo também no dia a dia. Então, eu até costumo dizer que tem coisas que somente a prática para te preparar. Tem vivências que a gente passa no dia a dia do trabalho do psicólogo jurídico que teoria nenhuma me preparou para vivenciar aquilo, né, porque a gente sabe que a realidade, ela é muito complexa. Às vezes, a teoria não consegue abarcar toda a complexidade da realidade, então, às vezes, vai surgir situações em que você não teve contato nenhum com a teoria anteriormente, né, então, se faz necessário essa capacitação contínua, né, é uma capacitação que se dá de forma permanente. Então, a gente nunca está pronto, a gente nunca está 100% preparado, né, acho que é importante dizer para quem hoje está estudando para esse concurso, de não sentir receio, né, de não pensar que é incapaz, de não achar que não vai dar conta, porque essas questões, elas vão ser apresentadas, essas dificuldades vão se apresentar no dia a dia do trabalho, e é importante a gente ter essa humildade de estar sempre retornando para a teoria, sempre se capacitando, sempre estudando e construindo esse dia a dia, construindo essa competência, né, essas ferramentas, com muito estudo e também na disponibilidade na prática também, né. Então, eu acho que essa minha preparação, ela se deu também com teoria, mas muito mesmo com a prática. Eu acho que esses quatro anos que eu tenho de experiência com a área jurídica me constituíram, enquanto profissional, muito mais talvez do que toda a teoria que eu tenho estudado e ainda vou estudar. Então, é uma coisa que complementa a outra, né, teoria e prática. Não tem um livro, então, que diga, ó, você vai fazer exatamente isso, isso e isso? Eu acho que os livros, os melhores livros, eles podem chegar próximo do que a gente vem a vivenciar no trabalho, mas o trabalho do psicólogo jurídico, ele se impõe com muitos desafios no dia a dia da prática que livro nenhum consegue dar conta. Então, é estar aberto, é estar disponível ao trabalho, é estar sensível a fazer a escuta necessária aquela população que busca a justiça, que busca esse acesso e tentar dar o seu melhor. Dentro dos recursos que você tem à disposição, nem sempre você vai ter condições ideais de trabalho, né. No judiciário, a gente sabe que, diferente de outros campos, ainda é um local em que você consegue ter mais ferramentas, mais condições dignas de trabalho, mas não imaginem que temos condições ideais. Eu acho que é o tópico a gente pensar nisso. Então, a gente ainda trabalha com certas dificuldades, vão se apresentar desafios e outras implicações em que se faz necessária essa postura realmente mais amadurecida e mais crítica também. Como é que começou a sua carreira de concurseira? A gente já gravou um vídeo com você antes, há alguns anos, mas eu estava assistindo recentemente esse vídeo, eu queria que você retomasse um pouco isso. Por que que você deixou de fazer o concurso? A minha carreira de concurseira, ela começou logo após eu ter me formado, né. Eu me formei em 2014.2, colei grau em 2015, março de 2015. Então, o mês de março, para mim, foi um divisor, porque eu tinha que decidir se eu iria seguir para o mestrado, que seria um outro tipo de estudo, se eu iria morar fora, porque eu queria fazer mestrado em outra cidade, não era a cidade em que eu morava, ou se eu seguiria estudando para concurso, né, iniciaria essa preparação. E, na época, o que pesou muito para mim foi eu ter a necessidade de uma estabilidade financeira, né, então eu pensei, vou fazer mestrado em outra cidade, quando concluir, vai haver essa dificuldade, talvez, de me inserir no mercado de trabalho, e eu queria essa autonomia financeira o mais rápido possível. Então, eu vi que fazer concursos me possibilitaria, né, poderia me possibilitar esses resultados mais rápido, né, de forma mais rápida, talvez longo, longo prazo, seria pensando na carreira acadêmica, e a carreira para concurso talvez me possibilitasse a curto ou até médio prazo, né. Então, eu fui estudar sobre quais eram os postos no serviço público em que o psicólogo estaria atuando, quais eram as condições salariais desses postos, as áreas que mais tinham concurso, então eu fui fazendo esse estudo, né, e também outras coisas que foram pesando foi onde eu gostaria de morar, né, e eu moraria em outra cidade, eu queria morar no mesmo estado ainda, então eu fui observando tudo isso, e decidi estudar para concurso, lembro que no mês seguinte a minha formatura já comecei a estudar, e aí, nos estudos mesmo, começou a, vinha a ter contato de forma mais aprofundada com a área da psicologia jurídica, que já era uma área que eu tinha tido contato na graduação, né, a gente sabe que algumas matrizes curriculares, né, de cursos de psicologia hoje no Brasil, não tem essa disciplina de forma obrigatória, acredito que em alguns cursos ela seja, inclusive, optativa, e eu tive essa disciplina na graduação, mas não foi uma vivência, assim, tão aprofundada, né, mas me deu ali alguns elementos, e foi uma experiência boa, mas eu vim a conhecer, de fato, a área quando eu comecei a estudar para concurso, e comecei a me encantar com a área da psicologia jurídica, e me identificar, né, identificar que era uma área complexa, que era uma área em que eu poderia, de certa forma, mesclar conhecimento de diversas áreas, porque o psicólogo jurídico, ele tem que ter um entendimento muito amplo de muita coisa, né, nós atendemos, por exemplo, crianças, adolescentes, adultos, idosos, então a gente tem que entender muito de psicologia do desenvolvimento, a gente tem que entender de avaliação psicológica, porque o que nós fazemos é avaliação psicológica também, então nós temos que entender sobre as legislações das matérias onde nós vamos atuar, então entender de lei Maria da Penha, estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, lei de execução penal, tudo que for da, de legislação, código de processo civil, tudo que for das legislações nas áreas em que a gente vai atuar, a gente também tem que ter esse conhecimento jurídico. Então, são muitos conhecimentos para a gente complementar, para a gente mesclar, e é uma prática muito enriquecedora, né, então eu fui ganhando esse, esse, tendo essa, essa proximidade com a área e tendo esse desejo de atuar, né, construindo isso a partir da minha preparação para concurso, então eu comecei a estudar em, acho que março, abril de 2015, e já identifiquei que eu gostaria de prestar concursos na área jurídica, seja porque me identifiquei com a área, seja por ter percebido que era uma área que também tinha condições de trabalho interessantes, né, que eu acho que é importante o candidato também pensar, a gente fala muito sobre gostar do que a gente faz, sobre gostar do trabalho que a gente realiza, mas eu acho que também é importante a gente prezar por ter condições dignas de trabalho, então ter um salário digno, ter uma carga horária digna, em que você possa se dedicar a outras atividades também, que a gente sabe que o trabalho é importante, mas ele não precisa ser toda a sua vida, né, então tudo isso me levou para estudar para concursos na área jurídica, e eu lembro que em 2015 foi um ano com muitos concursos na área jurídica, e isso foi um facilitador muito grande desse meu processo, né, então eu cheguei a fazer o Tribunal de Justiça de Rondônia, e ele foi uma preparação, assim, de luxo, né, digamos, porque foi uma experiência muito boa, para o Tribunal de Justiça do Piauí, porque as provas saíram, assim, os editais saíram muito próximos, né, se não me engano, o TJ Rondônia saiu em julho, e o do TJ Piauí saiu em setembro, então eu estava ali no ritmo, né, estudando, e aí as coisas foram acontecendo, né, e me dediquei, já estava conseguindo compreender como é que funcionava, porque eu acho que quando a gente sai da graduação, a gente sai com uma mentalidade, e quando a gente começa a estudar para concurso, a gente vê que é outra coisa, a psicologia, ela teoriza, ela complexifica tudo, e para concurso a gente tem que focar, a gente tem que afunilar, tem que delimitar, então ter feito, ter conseguido fazer essa mudança, né, do conhecimento mais geral, mais complexo, e voltar para um estudo mais específico, contribuiu muito para que eu conseguisse ter essa aprovação de forma mais rápida, né, que foi uma aprovação que se deu de forma rápida. Eu comecei a estudar em abril de 2015, a prova do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí foi em dezembro, né, de 2015, então no mesmo ano eu consegui, é, boas classificações, né, tive outras experiências com outros concursos antes, e tudo isso foi, foi muito importante, depois ainda segui fazendo outras provas, até ter sido nomeada no TJ, que demorou longos dois anos, né, assim, a gente às vezes imagina que passando nas primeiras colocações vai ser chamada em breve, ou nas primeiras nomeações, mas no meu caso não foi assim, então, se passaram dois anos, da homologação do concurso, até a minha nomeação, então eu segui ainda estudando e fazendo provas, que eu acho que é algo que contribui, porque você tem à sua disposição outras possibilidades também, você pode vir a escolher, então na época eu também tinha passado no TRT, da oitava região, então eu fui fazendo outras provas, para também me manter no ritmo, até também ir reduzindo a ansiedade, até vir a ser nomeada, né, então a minha preparação para concurso se deu de forma rápida, mas eu acredito que eu tinha muitos privilégios, né, o privilégio de ter sido concurseira profissional foi um deles, né, eu pude me dedicar apenas ao estudo para concurso, e eu sei que isso é um privilégio, porque nem todo mundo tem essas condições, às vezes é preciso estudar, às vezes tem outras, outras preocupações, outras responsabilidades, então eu acho que o concurso é para todo mundo, né, eu costumo dizer que não é bicho de sete cabeças, você não precisa ter nada de excepcional para conseguir ser aprovado, né, concurso público é dedicação, é consistência, então o que você faz de forma dedicada e com consistência, em algum momento você vai chegar, se você, como no meu caso, tem a sua disponibilidade mais tempo, né, talvez isso, o resultado seja mais rápido, mas quem estuda, quem tem filho, quem tem outras condições também pode passar, talvez demore um pouco mais, mas se você se mantiver estudando, com dedicação, em algum momento vai chegar. Maravilha, gente, é isso que eu quero de vocês, eu quero que vocês tenham a cabeça limpa, como a Laila tem, então percebam, mesmo quando vocês passam no concurso público, talvez o serviço público não esteja pronto, com tudo perfeito, tudo organizado já para vocês, né, essa ideia não aconteceu comigo, não aconteceu com a Laila e provavelmente não vai acontecer com vocês, vocês têm que continuar lutando lá dentro, isso é muito, muito importante, porque eu tenho extremo orgulho de Laila, então o fato de ela estar aqui, anos depois, falando um pouco da história e tal, mostra que deu certo lá atrás. Você se arrepende de ter estudado tanto, Laila? Não, não me arrependo. Como eu estava falando, eu fui concurseira profissional, né, então eu me dediquei muito, aí às vezes as pessoas me perguntam, quantas horas você estudava? Eu, às vezes, evito responder, porque isso é uma realidade muito individual, e às vezes a pessoa pensa, ah, eu não tenho tanto tempo, então talvez eu não consiga passar, porque eu não vou conseguir estudar tantas horas. E essa questão das horas de estudo, ela depende de muitos fatores, depende de quanto tempo você tem disponível, depende de aspectos mesmo individuais seus, do quanto você consegue tolerar a atividade de sentar e estudar, porque não é fácil. Então, tem pessoas que não conseguem passar muito tempo fazendo a mesma atividade, então, quer dizer que essas pessoas não podem passar? Podem passar, só que assim, você tem que verificar o que é que dá mais certo com você, tem gente que gosta mais de ouvir vídeo, de ouvir podcast, ouvir áudios, tem gente que gosta de ver vídeos, eu gostava muito mais de ler PDF. Então, vídeo para mim já não dava certo, eu gostava de ler PDF, marcar, fazer anotações, então, o tempo de estudo, ele não, eu acho que ele não é tão determinante, o método de estudo também não é determinante, eu acho que as pessoas podem passar estudando de formas variadas, com tempos variados, o que vai depender é, você sabe o que dá certo com você, você sabe, você se conhece, né, eu acho que isso é importante de cada um saber, as suas limitações também, né. Então, na época, eu tinha muito isso em mente, eu quero passar pouco tempo estudando para concurso, então, eu quero, eu vou dar o meu gás, eu vou dar o gás aqui que eu tiver, as condições que eu tinha, como falei, era privilegiada de poder apenas estudar, né, meus pais foram muito bons nesse ponto, e me deixaram livres e nem me cobravam, assim, ai, você tem que passar agora, mas era uma questão minha mesmo, né, de não conseguir também ficar tanto tempo fazendo só isso, né, então eu pensei, eu vou estudar muito, muitas horas por dia, para que isso acabe logo, então eu tinha em mente isso, né, então eu acho que nos primeiros seis meses eu estudei umas seis horas, é insano, é insano porque não dá, não dá, e assim, não tentem, não tentem extrapolar o limite de vocês, se vocês estiverem nessa tentativa, talvez você consiga estudar um dia seis horas e depois você não renda, e lembrar do que eu falei, é consistência, né, se você não consegue manter aquela consistência, não tente fazer seis horas, talvez o seu limite seja quatro horas, e quatro horas é muito bom, ou duas horas, e duas horas também é muito bom. Então, eu estudei seis horas por dia, em alguns momentos, assim, pré-edital, eu chegava a estudar oito horas por dia, mas eu não recomendo, e assim, eu tinha tempo disponível, eu me conhecia, eu sabia o meu limite, e sabia que dava, e sabia que dava porque eu queria que acabasse logo, né, então foi assim, foi uma carreira de concursos, assim, foguete, foi rápido, mas foi assim planejado porque eu não queria passar tanto tempo, né, assim, estudando, né, mas é isso, né, se conhecer, saber os seus limites, e ver o que é que dá mais certo, né, qual é a metodologia de estudo que dá mais certo com você. E você cursou psicologia junto com a Mariana Sá, não foi? Isso. Nós estávamos conversando sobre isso ontem, ela foi o segundo lugar do TJ Piauí, e as duas tinham acabado de sair da faculdade, gente, vocês têm noção do que é isso? Vocês tinham mestrado, doutorado, especialização? Não, a gente tinha acabado de sair, a gente colou grau em março, como eu falei, né, em abril eu comecei a estudar, Mariana eu acho que começou a estudar um pouco depois, que ela estava também se dedicando a outras coisas, acho que ela estava fazendo uma pós, também, na área clínica, enfim, mas é só para mostrar que, se você é recém-formado, não está perdido, assim, é possível se formar e se dedicar a concursos e passar, e passar num tempo razoável, num tempo curto, talvez, né. Eu acho que o caso da Mariana foi o primeiro concurso dela, inclusive. Sim, acredito que sim. Caraca, e no seu concurso teve discursiva? Não teve, não teve discursiva, foi um pouco parecido com esse edital que saiu agora, né, foram só questões objetivas, mas tinha raciocínio lógico, que não teve dessa vez, né, então era português, raciocínio lógico, legislação específica e psicologia. Mas, vamos lá, falar um pouco do seu trabalho em si, quem demanda o seu trabalho? Você tem iniciativa, só o juiz, a rede demanda? Então, hoje eu atuo nesse núcleo de apoio multidisciplinar, que atende a todas as varas da comarca de Parnaíba, né, então, em geral, nós somos requisitadas pelos magistrados dessas varas, várias, né, para que o nosso trabalho seja, né, venha essa determinação judicial para que o nosso trabalho ocorra. Então, em geral, nós trabalhamos a pedido desse juiz, ou desses juízes, né, mas como o nosso trabalho, ele também precisa ser de articulação com a rede, né, então tem outras ações que não apenas processuais, né, a gente trabalha vinculado a essas varas no que seria a perícia psicológica, né, que é emitindo esses laudos, esses pareceres técnicos, a partir desses quesitos que os juízes, eles delimitam, eles formulam. Então, essa é a prática processual, mas fora a prática processual, nós temos uma imensidão de atividades que nós também precisamos realizar, que são atividades realizadas junto à rede de proteção. Então, se nós trabalhamos com violência doméstica, existe toda uma rede ali de serviços que vão também atender a essa mulher vítima de violência, no caso da rede de proteção também à infância e juventude, então cada uma dessas matérias que eu enumerei tem uma rede também relacionada a essa matéria, que nós também precisamos atuar de forma conjunta, porque a pessoa que busca o acesso à justiça, ela também vai ser atendida anteriormente por esses atores, por essas outras instituições, vai passar por nós e também vai seguir sendo atendida por outros sistemas. Então, é importante que tudo isso trabalhe de forma integrada. Então, no caso de uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, chega para a gente a determinação da realização do depoimento especial. A minha atuação, ela acaba sendo muito pontual nesse caso, porque eu tenho contato com o responsável, eu faço a entrevista forense com a criança, naquela configuração que é exigida por lei, numa sala equipada, o atendimento, a entrevista, ela é transmitida para a sala de audiências, onde vai estar o juiz, promotor, os defensores, e nós fazemos as perguntas, a exploração daquele tema, daquele acontecido com a criança, e também realizamos os quesitos que são formulados na sala de audiência. Então, a minha atuação é essa, com essa criança. Só que, antes disso, essa criança já foi atendida por outros lugares, né, essa família já foi atendida anteriormente, seja na delegacia para registrar esse boletim de ocorrência, seja nos serviços de saúde para realizar uma profilaxia, para realizar um exame de conjeção carnal, por exemplo, e depois que ela passar por nós, ela vai seguir sendo atendida, se houver necessidade, né, por outros órgãos, né, da assistência social, CRES ou CRAS, então é uma engrenagem, né, e a gente precisa ter o conhecimento de cada ator, né, qual a função de cada um desses órgãos, e de também, havendo a necessidade, realizarmos os encaminhamentos necessários, né, se essa criança precisa de uma avaliação especializada, ou se ela precisa realizar um acompanhamento psicológico, a gente faz o encaminhamento para as outras instituições também, então, o trabalho do psicólogo jurídico, ele está muito longe de ser um trabalho apenas entre quatro paredes, né, aquela salinha restrita a uma sala, ou como na clínica, restrita a um consultório. Na verdade, o nosso trabalho, ele envolve esse contato com a rede, envolve articulação, envolve atender a comunidade, seja de forma pontual, como nesse caso, depoimento especial, ou seja, realizando capacitações, que também é uma atribuição nossa, né, enquanto psicólogos do judiciário, realizarmos capacitação sobre o depoimento especial com essa rede, nas outras matérias também, com as quais a gente trabalhar, né, vier a trabalhar, seja violência doméstica, infância e juventude, então tudo isso tem que ser articulado com esses outros órgãos, para que a gente consiga entender bem qual o papel de cada um desses atores, fazer os encaminhamentos necessários, fazer capacitação quando necessário, então, ser psicólogo jurídico é gostar de trabalhar em rede, né, o nosso trabalho, ele se dá muito mais a partir dessas outras realidades do que somente entre quatro paredes, né. Não, maravilha, maravilha, acho que essa atuação em rede, ela é fantástica, quando a rede funciona muito bem, né, então, geralmente a gente faz as entrevistas aqui, às vezes o profissional, o servidor público entra e aí começa a desistir ao longo do tempo, eu fico muito feliz de ver que você ainda tem toda a energia que começou lá no início. Eu tenho uma série de perguntas aqui, eu abri uma caixinha lá no nosso Instagram, e aí vou fazer as principais, porque algumas são repetidas, e aí eu vou acabar respondendo algumas. Pergunta na Nayara, será que vão retificar e colocar redação nesse concurso? Nayara, eu acho que não, não faria muito sentido, seria a primeira vez que eu veria isso em algum concurso. Pergunta de um colega que você já respondeu sobre a experiência, ele disse que não tem experiência nenhuma, tá aqui o resultado, tendo essa dinâmica de funcionar assim, é questão de tempo. Lisandra pergunta, para quem está iniciando os estudos para concurso, vale a pena entrar nessa concorrência? Quer responder essa? Quero, vamos lá. Eu acho que, às vezes, o quantitativo de vagas assusta um pouco o candidato, né, cinco vagas, se bem que na minha época, cinco vagas eu achava muito, porque os concursos... Foram três. Ah, é, é verdade. Foram três vagas. O que rola aí, falando que o TJPI tem um estudo que foi feito e tal, entre 10 e 12 vagas disponíveis. Não sei se vai proceder isso, se vão chamar tudo isso no cadastro de reserva, tá sabendo disso? Sim, sim. Na verdade, eu acho que em 2017, se não me engano, foi feito, né, mediante lei, a criação de alguns cargos, tanto para o serviço social, quanto para a psicologia. Então, foram criados 10 cargos a mais, né, antes o nosso quantitativo era 24 e foi aumentado para 34, só que desses 24, nem todos os 24 estavam ainda ocupados, né, acho que hoje, atualmente, somos 22 psicólogos no estado inteiro, então ainda teriam duas vagas dessa, desse quantitativo anterior e eles aumentaram ainda 10 cargos, né. Só que nem sempre isso se converte em nomeações, porque isso vai depender do órgão acreditar que é necessário, de o órgão estar sensibilizado, de o órgão ter dotação orçamentária para tanto, então, em geral, eles colocam a quantidade de vagas, podem chamar mais, né, porque a quantidade de vagas do edital é o que ele precisa chamar obrigatoriamente, né. Na minha época, eram três vagas e foram chamadas apenas as três, então isso varia muito, né, então vai depender da atual presidência, de como que eles acreditam, como eles veem o nosso trabalho, se isso vai se amplificar, né, existem cargos já criados, né, o que já facilita, porque não vai ser necessário ainda fazer aquele processo legislativo para criar, já existe no cargo, o cargo, né, no órgão, mas precisa saber se vai haver orçamento e vai haver essa iniciativa de complementar, né, se houver essa iniciativa, seriam realmente 12 vagas para contabilizar as 34, que hoje são criadas. Vamos torcer. Pergunta da Estúdios Concursos, os psicólogos vão ficar em Teresina ou podem ir para outra cidade? Teresina é um lugar bom para morar? Eu acho que eu vou passar um pouco essa pergunta sobre Teresina, eu não sou uma pessoa indicada para responder isso, sou nascida e criada em Teresina, mas tenho relações complicadas com essa cidade, mas eu acredito que quem vai passar, talvez vá diretamente para o interior. Já é, como quem estuda para concurso já deve saber, antes do órgão fazer as nomeações daquele concurso novo, ele realiza o concurso de remoção, que é disponibilizar as vagas para a capital e os colegas que já estão, já são servidores, já estão lotados no interior, terem a possibilidade de serem removidos para a capital. Então, as vagas que forem sobressalentes desse concurso de remoção, que geralmente são no interior, é que serão preenchidas pelas pessoas do novo concurso, foi o que aconteceu comigo. Na época, teve um concurso de remoção, tinha uma vaga, se não me engano, em Teresina, que foi mediante uma aposentadoria que tinha acontecido, aí uma colega psicóloga que estava lotada em Parnaíba foi removida para Teresina e surgiu essa vaga em Parnaíba, que foi onde eu fui lotada e desde então estou lotada. Então, eu acredito que essas primeiras vagas sejam para o interior, né? Hoje nós temos três cidades onde existe psicólogo, né, trabalhando do quadro efetivo, que é Parnaíba, no norte do estado, Teresina, que é a capital, e Picos, ao sul do estado. Então, hoje são as três cidades em que existe psicólogo efetivo do órgão, né? E eu acredito que talvez dessas cinco vagas, algumas sejam também para Parnaíba, para Picos, para complementar, ou pode ser que para outras cidades do interior em que não tem ainda equipe, né? Então, eu acho muito difícil que tenha alguma vaga para Teresina, na verdade, né? Se houver, vai ser para o concurso de remoção, e aí quem estiver no interior vai migrar para a capital, e aí vai ficar as vagas do interior para esse novo concurso. Maravilha. Acho que você respondeu praticamente todas as questões aqui. Falou sobre a nível de dificuldade da banca, acho que não faz sentido, porque na época foi a FGV. Plano de carreira. Tem plano de carreira? Tem um incentivo para mestrado, doutorado? Pergunta da Alda Vanessa. Tem plano de carreira, né? Nós temos um plano de carreira que conta com 18 níveis. Nesses 18 níveis, eles são estruturados em nível 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e 6A. Cada um desses níveis, eles têm três níveis, 1, 2 e 3. Então, somando, né? Dá 18 níveis. Então, as progressões, elas ocorrem anualmente. Então, são progressões até então automáticas, né? Quando você completa um ano, de acordo com a data da sua posse, que é o parâmetro, você já é inserido nesse nível superior, nesse nível seguinte, que tem uma progressãozinha que se converte em um aumento salarial, né? Em um acréscimo. E, em relação à questão de adicional de qualificação, nós não temos mais, né? Antes de eu entrar, isso já tinha sido mudado. A remuneração antes do tribunal, ela era complementada, assim, por vários adicionais, gratificações, além da remuneração básica. Só que a remuneração básica, ela era muito baixa e tinha gratificação adicional, inclusive o de qualificação. E a parte complicada desse tipo de remuneração é que quando você chega no final da sua carreira e você se aposenta, você perde todos esses adicionais, porque a gente sabe que para fim de aposentadoria só vai contar a sua remuneração básica. Então, o servidor chegava ao final da carreira ganhando muito bem e quando se aposentava, esse valor caía talvez para menos da metade. Então, tinha uma redução de padrão, redução salarial muito significativa. Então, foi uma questão do sindicato ter pensado, né? Que todas essas gratificações e adicionais, eles fossem reunidos no subsídio, que é hoje o que a gente vê. A gente tem uma remuneração básica, né? Em forma de subsídio, onde estaria acoplado todas essas gratificações que antes eram individuais, né? Então, acabou que o adicional de qualificação, ele se tornou, né? Ele foi difundido aí nesse subsídio. Então, não temos hoje, nem sei se tem previsão de isso ser, né? De isso mudar, mas hoje nós não temos nenhuma, nenhum adicional de qualificação. Última pergunta aqui, porque as outras elas são bem, bem específicas do nosso curso, mas a gente está aqui para falar um pouco da sua carreira. Duas pessoas perguntaram se é possível passar nesse concurso e já entrar no teletrabalho. Eu acho que não, né? Assim, a gente sabe que os tribunais, eu acho que de todos os órgãos, né? Foram os que já vinham implementando o teletrabalho antes ainda da pandemia. Com a pandemia, a gente vê que isso foi se tornando uma realidade para outros órgãos que ainda não tinha, mas o tribunal do Piauí, ele já tinha inclusive portarias que regulamentavam o regime de teletrabalho, antes mesmo da gente pensar que essa seria a única possibilidade de atuação durante a pandemia, né? Mas hoje, com o retorno, né? Para a questão presencial e as coisas foram mudando e eu acredito que hoje seja difícil você já entrar nesse regime de teletrabalho, né? Tem algumas situações específicas, mas são no contexto mais excepcionais de alguns colegas que trabalham nesse regime, mas por questões outras específicas, devido a alguma coisa que eles fizeram requerimentos e o órgão achou que era mais conveniente que se trabalhassem dessa forma. Mas eu acredito que se não houver uma comprovação, se não houver uma justificativa de que seja o melhor regime para você atuar hoje, no momento, não existe. Até porque é o nosso trabalho, quem for atuar junto às varas, ele precisa ser um trabalho necessariamente de campo, né? Nós realizamos visita domiciliar, realizamos entrevista, realizamos muitas atividades que não tem como ser realizadas no contexto do teletrabalho. Então, o trabalho, ele fica bem prejudicado nesse contexto. Maravilha. Tu tem Instagram? Será que a gente pode deixar aqui embaixo que o pôs seu Instagram para o pessoal tirar dúvidas, se precisar? Tem, tem Instagram. Tem Instagram, assim, o meu Instagram é mais pessoal mesmo, então não falo muito de concurso, às vezes não falo nada de trabalho, às vezes não falo absolutamente nada nem de psicologia, mas quem tiver interesse é laila gcsousa, o arroba é esse, né? Quem tiver alguma coisa aqui embaixo na edição. Quem tiver alguma coisa pode me mandar por direct e eu respondo, sem problemas. Maravilha. Teve alguma coisa que a gente não falou da última entrevista para cá? Eu acho que teve. Teve bastante coisa, mas também não vou lembrar. Foram muitas coisas. Depois que tu passou e foi nomeada, tu ainda pensou em estudar para outro concurso? Tu assumiu mesmo e, caramba, essa aqui é a briga que eu vou pegar nos próximos anos. Depois que eu passei, eu passei em 2000 e o resultado final saiu em 2016. E aí eu continuei estudando porque só fui chamada em 2018, né? Então continuei estudando e o meu último concurso foi o da ABIN, né? Eu já estava até na data da prova da ABIN, eu já estava aprovada no TJ, só esperando a nomeação, né? Se não me engano, a prova foi em março de 2018 e eu fui aprovada, né? E ia seguir nas outras etapas. A etapa seguinte seria a entrega dos exames todos, que seria, se não me engano, em junho eu entregaria os exames da ABIN. E eu fiz todos os exames porque eu ia seguir até eu ser chamada, né? Porque na época eu já tinha feito essa comparação. Para a ABIN, se eu viesse a passar e assumir, eu seria lotada em Brasília. Então eu já tinha feito esse parâmetro de custo de vida da cidade, o trabalho que eram 40 horas semanais, no tribunal eram só 30. A questão da carga horária de trabalho, para mim conta muito, né? Você ter qualidade de vida no trabalho. A questão de Brasília ser uma cidade muito longe, as coisas, então o tempo de deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, mais as 40 horas. Então todos esses aspectos eu já tinha pensado. Então será se vale a pena trocar um que paga mais, só que eu vou gastar mais porque a cidade é mais cara, eu vou trabalhar mais, horas semanais, eu vou ter mais tempo de deslocamento, ou eu fico aqui, né? Que é o meu estado, é próximo de onde minha família mora, vou trabalhar só 30 horas semanais, uma cidade com custo de vida baixo, porque eu não estou na comarca da capital. Então na época eu já tinha decidido que ficaria no TJ Piauí, mas eu segui, porque eu também não sabia quando que eu seria chamada, né? E aí em junho eu já estava com todos os exames prontos para participar da outra etapa da ABIN, quando saiu minha nomeação. Então eu já estava com os exames prontos, inclusive para ser nomeada, então já para ser empossada no caso, né? Então eu já estava com os exames prontos para a ABIN, utilizei os exames para tomar posse no tribunal e pronto. E desde então eu decidi não fazer concurso, porque percebi que para o meu estado, para permanecer no estado do Piauí, eu acho que não tem um outro órgão que talvez tenha uma remuneração melhor, ou algo que eu gostaria de trabalhar, e para ganhar mais que isso, teria que ser em outra cidade, eu não sei se eu gostaria de trabalhar em outra cidade no momento, e uma outra cidade que talvez fosse um custo de vida mais elevado. Então fazendo essa comparação, eu escolhi não fazer mais concursos até então, né? Até que surja, não sei, uma outra possibilidade. Mas você está no lugar certo, vendo a quantidade de coisas com que você trabalha, a felicidade de passar tudo isso. Ainda bem que você não foi para a ABIN, ainda bem. Deve estar bem melhor aí. Que recado você dá para os seus futuros colegas? Muita gente está assistindo aqui, vai fazer o concurso, mas enfim, são cinco vagas. Que recado você dá? O que eles têm que imaginar aí, pós-aprovação? O meu recado vai tanto para a parte de preparação, que é a parte em que eles devem se encontrar agora, que é não ter receio, realmente se dedicar com consistência, estudar diariamente. Depois que sai o edital, a preparação, ela tem que ser focada, né? Eu sempre digo que tempo é muito precioso, principalmente quando o edital já está aberto. Então, não adianta estudar coisas que não vão cair, não adianta estudar coisas de forma obcecada, que você sabe que não vai dar tempo. Então, otimizem o tempo de vocês, tentem estudar a banca, ver o perfil da banca, resolvam questões, identifiquem o que vocês acham que vale a pena estudar, foquem nas dificuldades. Às vezes a gente tende a buscar estudar só o que a gente gosta, ou resolver questões do assunto que a gente sabe que vai acertar. E a gente precisa focar naquilo que é a nossa dificuldade. Então, se você tem dificuldade com alguma área específica, faça um estudo mais focado para fortalecer essas suas fragilidades, né? Então, foque nas dificuldades, resolva bastante questões, não tenha medo, não tenha receio, não pense que você é incapaz, talvez, para passar. Concurso público não é coisa de outro mundo, todo mundo é capaz, se você tiver dedicação, se você trabalhar com consistência, com constância, e após aprovados, né, aqueles que vão assumir o cargo, eu espero que nós, das equipes todas, possamos contar com profissionais comprometidos, com profissionais que gostem, né, de trabalhar, que, como eu falei, precisa gostar de trabalhar com rede, com políticas públicas, ter um posicionamento crítico, né, no seu local de trabalho, também é muito importante, ter uma escuta sensível, né? Muitas vezes, no trabalho, a gente faz muito mais do que nos é solicitado, porque, às vezes, nós recebemos quesitos muito específicos, né, formulados pelos magistrados, mas, às vezes, entrar em contato com a realidade das famílias, da população que está sendo atendida por nós, é entrar em contato com a realidade muito mais complexa, que vai exigir de nós uma atuação muito mais complexa do que aquilo que nos foi solicitado, né? Então, é importante a gente dar visibilidade, né, para essas pessoas que, muitas vezes, chegam a nós, depois de serem tão invisibilizadas socialmente ou por outros serviços. Então, é uma responsabilidade muito grande, também. Então, saibam que é importante ter essa responsabilidade, ter comprometimento, porque nós trabalhamos com prazos, também, né? E, além dos prazos, é saber que as vidas, realmente, das pessoas estão em jogo, né? Então, a nossa, o nosso documento, o nosso laudo, por exemplo, ele pode ser determinante para decidir coisas muito específicas da vida de uma família ou de uma pessoa. Então, o nosso trabalho, ele é muito, tem que ser muito responsável, muito comprometido, muito ético, e seguir sempre estudando, né? A gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai estar preparado, e, por mais que a gente estude, estude, estude bastante, que é importante e é necessário que se faça isso diariamente, vai ter situações em que, teoria nenhuma, vai nos preparar, e a gente vai respirar e vai tentar buscar o melhor caminho, as melhores ferramentas, é só não desistir, né? E seguir estudando e seguir construindo, né? Essa mentalidade crítica, esse comprometimento ético que ele tem que se fazer todos os dias da nossa profissão, né? E essa dica de respirar foi ótima. É isso, é levantar a cabeça mesmo, ter resiliência e continuar andando. Senão afunda, né? Não dá certo. Laíla, muito obrigado pelo seu carinho, novamente, pela sua disponibilidade, principalmente pela pessoa que você é no serviço público e, enfim, quem sabe daqui a mais uns 10 anos a gente refaz de novo essa entrevista, até você se aposentar. Vamos lá, vamos lá. Para quem não assistiu a primeira entrevista, eu vou deixar aqui do lado, no cardzinho, no finalzinho do vídeo, para assistir. Vale a pena comparar como é que estava a Laíla lá, recém-aprovada, e a Laíla agora, vocês vão notar uma boa diferença, até a forma de falar. Nossa, ela cresceu, essa mulher cresceu aqui de alguns anos para cá e é muito gostoso, é muito bom ver isso. E, enfim, Laíla, tem algum recado final para a galera? O recado é boa sorte a todos, né? Se mantenham estudando, se mantenham com consistência nos estudos e boa sorte mesmo. Acho que essa fase é a fase da preparação, é a fase do foco, né? A fase, talvez, de você fazer alguns sacrifícios, né? Visando a esse objetivo. O edital já saiu. Pensem nas possibilidades, nos sonhos que vocês vão poder construir e realizar, concretizar, a partir dessa vaga que vocês podem alcançar. Eu acho que tudo isso é algo que motiva a gente a sentar e estudar todos os dias, que é uma tarefa que é muito cansativa. Mas tentem focar no que vocês querem conquistar e o que esse cargo pode proporcionar para vocês, né? Gente, aproveitem essa oportunidade. O edital está aberto, tem uma razoável quantidade de vagas e assim. Dá para viajar depois, ser gateira. Eu tenho duas aqui em casa. Enfim, dá para se realizar. Terminou a hora lá de trabalho. Tem recesso do judiciado também, não tem? Tem, tem recesso. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Enfim, uma série de vantagens, assim como muitos, muitos trabalhos também. Os desafios são grandes. Um grande abraço. Muito obrigado, Laila, mais uma vez, pelo carinho. E talvez a próxima entrevista seja alguém que está nos assistindo aqui. Vamos ver, vamos ver. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.